Bom dia! Espero que estejam todos muito bem. Hoje é feriado, sexta-feira. Sexta-feira santa, o dia da paixão de Cristo, o dia que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus encarnado, velho encarnado, morreu por todos nós, por todos os nossos pecados. E nesse dia eu vou trazer quatro volumes, na verdade não é somente um livro, mas são quatro volumes de uma sequência de um livro realmente muito importante, algo que me esclareceu muitas dúvidas que eu tinha. Daqui a pouquinho eu vou mostrar quais são para vocês e eu espero realmente que esses daqui vocês leiam, que são realmente livros, acho que foram feitos com iluminação do Espírito Santo, não é possível, são muito bons mesmo. Então, antes do vídeo, já peço que vocês dê o seu like, vocês se inscrevam no canal, compartilhem ao máximo possível esse vídeo com os seus amigos, não esqueçam de clicar no sininho das notificações. Então, bora lá para o vídeo. Tchau, tchau! Bom dia! Hoje é dia 10 de abril de 2020, eu falo aqui de Boa Vista Roraima e hoje é sexta-feira santa. Nesse vídeo eu vou falar de algo extremamente importante, tá? Um padre, se eu não me engano, foi o padre Paulo Ricardo, ele tem um maravilhoso canal no YouTube, ele disse que as pessoas costumam e gostam de ler biografias, seja elas autobiografias ou não, né? Ou escritas por outros autores. Porém, não leem a biografia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, como católico apostólico romano, e principalmente, eu acho que todos os cristãos deveriam, de certa forma, pelo menos isso aconteceu comigo, quando eu ouvi o padre falar isso, eu realmente me senti um pouco envergonhado, né? Por nunca ter comprado e nunca ter feito isso. Claro que a gente deve sempre ir à igreja, a gente ter que ler a Bíblia, inclusive ler e estudar o livro da catequese, rezar todos os dias, em todos os lugares, e por tudo que acontece na nossa vida. Mas saber como Jesus viveu, e todos os passos conhecidos dele, foi algo extremamente gratificante que eu tenha feito. Assim, eu apresento para vocês esses daqui, ó. Porque são quatro volumes que eu comprei sobre a vida de Jesus, tá vendo? Tá aqui, ó. Tá? Então, são quatro volumes, dá mais ou menos uma somatória de mil páginas, e é a Enciclopédia da Vida de Jesus. Foi escrito por Luiz Cláudio Filon, tá? Eu acho que é Filon que se falou, Filon. No primeiro volume, A Nação de Jesus Cristo, Antes da Encarnação, A Vida Oculta de Jesus, o autor, assim, de forma primorosa, ele detalha todos os aspectos físicos da Palestina no tempo de Jesus. A sua fauna, a sua flora, as províncias, as cidades palestinas, a situação política na época de Jesus, as condições sociais, a situação religiosa dos judeus. E aí, só então, ele começa a dissertar sobre as profecias, antes da encarnação do verbo, antes da anunciação do anjo Gabriel, tanto as Zacarias, sobre o nascimento do Messias, e também a Maria, e como ela será a mãe do Filho de Deus. Então, ele explica todos os fatos históricos sobre o nascimento de Jesus Cristo, em Belém, sua apresentação ao tempo, a visita dos magos, Jesus de seu nascimento até os seus 12 anos, quando ele se perdeu e foi encontrado no tempo, e também fala sobre a família de Jesus, e detalha, então, a vida oculta do Nosso Senhor. Nesse primeiro volume, como todos os outros, eu notei, assim, que tem bastante, muitas fotos, né, obviamente algumas fotos atuais, e elas são muito reveladoras e muito bonitas, que nos dá a exata noção de como tudo ocorria no tempo de Jesus. Já no segundo volume, ele disserta sobre a vida pública de Jesus, que, sem dúvida, na minha opinião, seria uma das partes mais importantes da vida de Jesus, claro, né, que toda a vida de Jesus é de extrema importância, então, acaba sendo até um paradoxo falar uma coisa dessa, e o que acontece, né, então, nesse segundo volume, o autor, ele fala sobre João Batista, o evangelista, a tentação de Cristo, quando vence o Satanás, os primeiros discípulos, e a longa permanência de Jesus na Judéia, e Jesus disse a Maria, todas as pregações que ele fez. No terceiro volume, ele conclui a vida pública de Jesus, explicando a pedagogia de Jesus, o sermão no monte, a posição de Jesus diante da lei mosaica, que isso é muito importante para a época, as pregações do evangelho, seus incontáveis milagres, e a instituição da Santa Ceia. No quarto e último volume, ele já explica sobre as últimas semanas no Nosso Senhor, o autor, ele descreve a vida de Jesus para a festa nos tabernáculos, sua entrada triunfal em Jerusalém, sua apresentação no tempo, e quando resolve várias questões apresentadas, né, por seus inimigos lá no Sinédrio, e as advertências de Jesus aos fariseus e aos discípulos, quer dizer, aqueles oito ais. Então, entra nos detalhes que antecederam a paixão de Cristo, certo, que a paixão de Cristo seria na data de hoje, a última ceia, a traição e consequente prisão, seu julgamento pelo Sinédrio, e aí Jesus diante de Pontos Pilatos, a caminhada até o Calvário e a sua crucificação, e termina com a gloriosa ressurreição e ascensão de Jesus Cristo aos céus. Assim, o que a gente tem que entender é que quando a gente lê uma enciclopédia dessa complexidade, ela também foi escrita por um judeu, ela não foi escrita por um cristão, e ela foi baseada em diversos documentos históricos da época, seja documentos romanos, seja documentos da própria religião judaica. Então, tem algumas pessoas que infelizmente não acreditam que Jesus existiu, e quando a gente lê algo dessa forma, a gente fica absolutamente, não somente eu, que pela minha fé já sou absolutamente convencido disso, mas até mesmo para aquelas pessoas que não têm fé, ou que não acreditam em Deus, ou que não acreditam em Jesus Cristo, entende que ele realmente existiu. Então, essa coisa de falar que Jesus é uma simbologia, etc., você percebe que isso daqui é uma mentira. Está muito pautado, muito documentado, a vida de Jesus Cristo, seu nascimento, todos os seus indícios, etc., nos documentos históricos. Então, não é somente um documento histórico, não é somente de uma população ou de uma cultura que falou sobre Jesus Cristo. Então, nós temos os romanos, nós temos os judeus, como eu falei, entendeu? Nós temos diversas outras civilizações, tá? E pessoas que estavam em volta ali na época em que confirmam o nascimento, a vida pública, a morte, a crucificação de Jesus Cristo. Tá bom? Então, fica aqui essa maravilhosa dica, certo? Realmente, foi muito gostoso, muito importante, realmente, me iluminou muitas coisas, tá? Eu não tenho como ficar falando dos detalhes da vida, porque a maioria das pessoas conhece os detalhes da vida de Jesus Cristo. Aqui é realmente só para introduzir esses livros, tá bom? Então, espero que vocês comprem. Esse daqui vale realmente a pena. Eu vou até mostrar mais uma vez para não ter que voltar no vídeo, mas se quiser voltar o vídeo não tem problema algum, tá bom? São quatro volumes, tá? Então, assim, nesse dia santo, de sexta-feira, no dia da paixão de Cristo, a gente tem que lembrar que Cristo morreu por todos os nossos pecados. Não há dia melhor, eu acho, para eu fazer esse vídeo sobre a vida de Jesus. Eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, dê o seu like caso tenham gostado, se não, um dislike. Nesse caso, eu peço que vocês me informem qual o motivo do dislike para eu tentar melhorar as condições do vídeo. Não se esqueçam, então, de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Eu desejo a vocês que Deus abençoe todos vocês e que seja um dia de muita reflexão e lembrar que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, assim, eu concluo dizendo que hoje é tempo realmente do perdão, de perdoar as pessoas e aqueles que te traíram, que te fizeram mal. Então, pense que hoje, sexta-feira santa, é um belo e praticamente um melhor dia para você praticar o perdão. Tá bom? Então, que Deus abençoe todos vocês nessa data santa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.